E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Fallout 4. Nós estamos com um problema sério agora, que é voltar ao castelo. O instituto está se preparando para atacar o castelo. Nós temos que ser rápido para chegar lá. Vamos até lá, Nick? Vamos botar a nossa armadura, vamos pegar as nossas melhores armas e vamos ir até lá. Bom, nós vamos ir com a armadura com certeza, mas antes eu quero ajeitar as minhas armas para nós chegarmos lá, já está pronto para a guerra, né? Eu estou com carinho aqui dentro, a gente está se dando bem, tudo bem. O que eu vou levar? Eu vou levar a minha Fat Man, né? Eu vou levar. Vou levar o lança-míssel, né? Vou levar 13 míssil. E temos que levar também 2 giganofriadas só que a gente tem. Essa minigun, eu não sei se eu tenho a omissão para ela. Eu vou pegar, porque faz muito tempo que eu ando sem a minha minigun. Vamos dar uma olhada como é que ela vai ficar na mão, né? Vamos tentar botar a minigun aqui, senão eu devolvo ela ali, porque eu já fiquei com quase 300 de piso só que isso aqui que eu peguei, né? Aqui é a minigun. Vamos tentar botar no 1 a minigun, olha que essa pistolinha aqui não vai adiantar, né? Aham! A minha minigun está carregada, gente, ó. Está com 4... carregada não, mas ela está com 420 munição. Boa! Vamos só usar uma boa. Autoridade da Justiça, né? Vamos deixar no 2. Ela já está no 2, né? Opa! Autoridade da Justiça, vamos botar no 2. Vamos usar o lançador de início, né? Vamos lançar o início. Vamos botar no 3. E no 4. Vamos usar... Vamos ver se está tudo certinho, vamos ver. 1... Me ligar. 2... Essa arma é boa, não tem muito tiro, né? Aqui está o lançador de início com 12. E aqui está a nossa ogiva nuclear, né? Com 2 tiros. Nós temos as granadas de fumaça da artilharia, que podem ajudar também, né? Só nós temos que proteger direitinho lá e reconstruir mais defesa, acho. Deixa eu tomar aqui para recuperar minha vida primeiro, né? Vamos tomar assim, uma... Ah, já vai. Vamos tomar uma... Tem alguma coisinha para a gente comer aqui? Uma canizinha de varejeira gigante aqui, né? Já cura e já vai estragando ao mesmo tempo. Com licença, Nick. Ai, Nick. Deixa eu passar, Nick. Faz a favor. E nós vamos ter que apurar para ir até lá, é claro. Vamos ir com a nossa armadura de combate, né? Eu fiz um monte de turretas. Eu já teria botado mais essas turretas lá, hein? No castelo, mas vamos embora. Vamos ver como é que vai estar o castelo aqui. Será que eles já estão atacando? Não dá não, pelo jeito. Então vamos ver. Ai, olha aqui para onde é que a gente entrou, cara. Tá, peraí. Vamos encher de granados aqui, cara. Granado não, de mina, né? Vamos fazer um trabalho direitinho aqui, né, gente? Sai daí, Nick. Nick, sai daí, cara. Nick fica bem na frente, né? Vai ter mais uma mina aqui de eletromagnético, acho. Peraí. Tá, beleza. Não tem mais? Sobrou mina de fragmentação aqui em uma... Como é que eu não vi? Essa porta aqui está defendida, mais ou menos, né? Agora nós precisamos botar na mão aqui a granada de artilharia, que é a fumaça, que nós temos os canhões ali. Tem que falar que é cara, será que é para começar? E agora aqui dentro vai ser o pandemônio, né? Tá, vamos construir... Vamos botar umas torretas aqui para defender esse cara aqui da artilharia primeiro, né? Ok. Ah, a defesa do Castelo está... Esse cara aqui não pode morrer, né? Queria botar isso aqui num ponto alto, acho que eu vou botar aqui em cima umas torretas para ela atirar aqui em cima, viu? Quantos que eu vou botar ainda? Três? Eu vou botar três torretas. Será que eu boto três torretas aqui atirando para baixo? O problema é que eles... Se vêm aqueles caçadores, a gente sofreu demais para matar um caçador, né? Esse que é o fato, né? E aí já era, sério, é só duas torretinhas que tinha, não dá mais. Tá muito bem. Defesa quarenta e seis. É que não dá botar, né? Não. Não tem mais nada. Então os caras estão de patrulha e os caras não começaram a atacar ainda, né? Mas tem essa granada aqui, sinalizadora de virtubil. Eu não sei o que é isso aqui, peraí. Eu não sei para que ela serve. Um virtubil, o que que é? Eu acho que é um helicóptero, gente. Aquele helicóptero é uma minigun dentro, hein? Eu vou botar um aqui em cima, ó. De repente eu posso... Entendi. Entendi. Mas eu pedi lá, por que que eu trouxe o helicóptero aqui dentro, cara? Porque isso aqui me dá uma... Sai, sai, sai. Isso aqui me dá uma torreta aqui, ó, gente, ó. Não, Nick. Ó. Como que existe uma hora que não está aqui? O louco, Nick? Tá, Nick, só sair de dentro, né? Tá, o que que eu tenho mais aqui? Deixa eu ver. Granada de fragmentação grave. Puxo, lança míssil. Tá, beleza. Tá, defendo o castelo, 0%. Acho que eles vão começar a atacar, ó. Começaram. Eles estão começando a atacar, gente. Isso é sério agora. Quer ver? Não? Vamos ver se a mulher tem alguma coisa pra vender. Tem alguma coisa pra ganciar? Rapidão! Cartucho, 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 cartucho. Célula de fusão, fatman. Fatman, fuzil da salto, granada, criogênica, pode ser? Lança míssil, último minuto. Quer caraca de fusão. É só isso, tem? Vamos lá, então. Seja o que seja. Ok. Muito bem. Vamos botar. O pessoal já vai atacar. Vamos botar a granada aqui. Granada e fumaça artilharia. Vamos jogar aqui embaixo. Aí. Vamos botar a nossa coisa aqui pra mão. Vamos botar a nossa coisa aqui pra mão. Vamos botar a nossa coisa aqui. Bora, carinha. Tá. Tá Ok Primeira leva foi Nossa que que foi isso? Nossa eles se materializaram aqui dentro cara Tá aqui já estragou né? Vamos tentar arrumar Enter Sim Enter Ok Vamos sair daqui O problema é quando começar a vir os Onde está o caçador? Onde está o caçador? Caiu um caçador Isso é bom Olha eles vêm buscar Vamos botar aqui Onde está lá na rua? Vamos lá Onde está o caçador É Vamos lá. Tem um caçador ali embaixo ainda. Esse aqui eu consigo consertar ainda. Esse aqui já pararam. Vamos ver. Tem uns 5 tiros de míssil ainda. Ai, ai, ai. Tem uns 5 tiros de míssil. Tivemos a ter uma estrada de mim. Vamos lá. 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 Mas credo, o sintético cai e fica atirando, olha só isso Corre, só se pergunto Calma aí, vai ser uma criomina aqui Selecionar ela Fica aí pra vocês Pegar a nossa ninja na mão Não consigo matar um sintético esse troço Desceu, pegou a arma de novo Vamos selecionar Nossas granadas de fragmentação Tô só com uma aqui, né? Tá sério que eu peguei mais uma dessa? Três? Isso ajuda, hein? Deixa eu ver se eu carreguei ela Vamos lá Eu tenho três granatas, vamos subir lá em cima de novo Vamos Calma aí Lick Levanta a cara por favor Ai, ai, ai Nossa, esse ataque aqui é muito violento, ó Pera aí Tentar uma granada com massa de coisa aqui que não tá dando Tá ruim Tá ruim Caramba, isso aqui não tá dando bom, hein, gente E tem muito lá fora Tá bom Calma, isso aqui não é granada com massa de fragmentação aqui Isso não é granada com massa de fragmentação aqui Vamos ver o que que dá E aí E aí E aí E aí Matamos um na um agora! E aí Mais um, mais um, mais um, coisa que saiu Olha ele com o Preston Caramba, o que que... Fracassou? Sem perivicta? O que que houve? Morreu todo mundo? Liberty reprimido Fracassou Liberty reprimido Caramba! Perdi tudo! Meu amigo, que batalha que foi essa? Ô Preston, o que que houve, cara? É hora de nos atacar contra o Instituto Eu tenho algumas boas notícias para você O Sturges encontrou um caminho para o Instituto Nós podemos lançar um ataque quando você diga a palavra Defendo o castelo Defendo o castelo A gente completou... A gente defendeu o castelo, né? Gente que batalha que foi essa, hein? Mas já? Ó, parece um bom plano porque do jeito... Estou confiante, vamos lá Parece bom Eu vou pegar os detalhes do Sturges Nós vamos falar com o Sturges Gente, nós não vamos resistir um ataque desse aqui lá na vila Os caras vão matar todo mundo? Isso aqui foi terrível Agora vamos pegar o... O que dá aqui, né? Depois eu pego para vender Primeiro deixa eu pegar o que tem de arma Para lá e para cá Pedaço de neguinho destruído Olha aí, gente Nossa, foi muito... Foi morto muito Bom, eu usei bomba nuclear em cima dos... Em cima dos caçadores, gente Quase que não deu certo, hein? Não sei como é que a gente conseguiu defender aqui Foi no finalzinho ali que a gente deu aquele... Aquele cara com aquela arma de fogo ali matou muito, sabe? Será que tem alguma coisa aqui ainda, não? Caramba, tchê! Bom, agora vou ter que conseguir material Ah, até o cara está lá na artilharia Essa artilharia não funcionou muito bem, hein? É... Entra o que falta para consertar É um só Eu tenho que consertar todos esses troços aqui agora, né? Ah... Falta alguma coisa aqui Óleo Ó, estou sem óleo Ok Por isso que não consertou essa outra aí Me faltou um óleo Até os pés de fruta tudo O pessoal destruiu tudo a tiro, né? Olha ali como é que fica A minha plantaçãozinha Tá, deixa eu pegar todas essas coisas Eu vou trabalhar um pouco em off agora, gente Para pegar recursos, óleo Essas coisas Para... Consertar essas coisas que estão aqui, pelo menos E no próximo capítulo A gente vai tentar ver Essa história de instituto lá Se a gente consegue entrar lá O que que tem lá dentro Vamos... O que que tem a gente sabe A gente tem que ir lá para destruir eles, né? Eu tenho que falar com essa mulher E ver se ela tem mais alguma coisa para vender Quero sim, querida Quero sim, querida Por favor Deixa eu ver o que você tem Aqui é o que nós temos na mão Vamos ver se ela tem óleo Alguma coisa aqui, né? Eu vou ter que usar um lança-chama, eu acho, cara Criador de fusão Criador de fusão eu não quero Porque eu tenho bastante, né? Eu vou chegar Vou trocar isso aí lá em casa É... Não tem óleo Essas coisas assim Não sei onde conseguir isso aí Para arrumar os troços aqui Muito bem, gente Então eu vou me organizar Organizar aqui As defesas de novo E nós agora estamos com essa Esse problema sério aí, né? Tem a opção nuclear aqui, né? Problemas com invasores Fale com o Garvey Relato seu sucesso Ok Nós temos que falar com o Preston Ainda a gente não falou com o Preston, né? A respeito daquela nossa... Do nosso sucesso lá Que aconteceu tudo muito rápido, né? Na... O que é isso, cara? Não faz isso, nossa Não é você, né, Nick? Ah, e o cara conseguiu bugar aqui dentro Vamos guardar essa nossa armadura aqui, né? Hoje não tinha... Hoje é o dia que você não tiver essa armadura Tinha dado muito ruim, hein? Hoje não tem que andar com o reator na mão, certo? Eu tô com várias turretas aqui, tá? Tá, eu preciso falar com o Preston Deixa eu... Deixa eu falar com ele lá Da outra missão ainda, né? Que é o... Tá aqui o Preston O Preston já tá em casa Ele tava lá na batalha e já tá em casa agora, né? Vamos falar com ele, né? Ah, tá aqui, né? Oh! Tá caidinha essa casa, hein, Pré! Eu sei que eu sei o senhor, eu sei o senhor Eu sei o senhor Eu sei o senhor Eu sei o senhor Eu só queria falar pra você Que eu fudei dos invasores lá, tá? Ok Oh, maluco, ó Muito bem Ah... Aqui lá os problemas com os invasores que a gente resolveu lá No vídeo anterior ainda, né? Tá, Nick, não entra na modinha desse cara aí Eu vou ter que desmanchar esse troço aqui Esse cara... É sério? Vocês vão ficar trancados aqui, hein? Tá, eu não vou ficar desmontando isso aqui agora Depois eu pego o troço só pra eles poder sair dali, né? Muito bem Eu vou ter que consertar o castelo, então E vamos ter que ver agora Essa opção nuclear, né? Tem essas outras mais pra baixo Mas são coisas menores O importante é essa aqui, ó Pra ver se a gente consegue destruir o Instituto Né? Falar com o Stuber Mas a gente vai ver isso aí em um próximo capítulo Muito bem, gente Esse aqui foi... Ah, esse aqui é o Préstor Ah, esse aqui é o Stuber, cara Tá Mas nós vamos ter que falar com ele aqui Ah, achei que ele tava longe Ele tá aqui, ó É esse cara que nós vamos ter que fazer sobre opção nuclear Mas a gente deixa isso pra um próximo capítulo Muito bem, gente Esse aqui foi um vídeozinho de Fallout 4 Espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui Até mais Valeu!